Música Perguntaram sobre a conexão É 4G, mesmo lá naquelas casinhas lá feias lá que eu filmei 4G Estou no 4G agora, acabei de subir um vídeo E acabaram de perguntar pra mim Pra eu fazer um vídeo no Y80 Então é isso que eu peço a ajuda de vocês Eu já filmei no Y80 Está lá no canal principal Vou passar o link pro cara aí pra vocês me ajudarem Porque eu não vou chegar em casa tão cedo E aí o cara O pessoal acha que eu estou de uma vontade de responder Mas já foi filmado, é só procurar Digita aí Aí o Y80 digita no YouTube Maior parada, posto de caminhão do mundo Aí você vai encontrar um vídeo meu Música 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 Música